Pessoal, não sabe por que eu estou aqui com vocês e pretendo ficar durante muito tempo, talvez para o resto da vida? Porque aqui, olhando no rosto de todo mundo, ninguém tem etiqueta de preço. Aqui no Novo todos têm valores. Aqui em Festa, aqui em casa, o único que está crescendo para ver o Brasil crescer sem etiqueta de preço na testa. Boa tarde, gente! Tudo bem? Hoje é um dia de festa, mas infelizmente na minha cidade não é. E por que você está falando isso, Daniel? Porque essa semana, a gente teve localidade pedindo água potável. Em pleno 2024, localidades inteiras sem água encanada, numa cidade que arrecada quase um bico por ano. E é a cidade do maior porto da América Latina, o Porto do Açú. Professores que fizeram parte da minha formação, tendo que fazer maquinha para comprar folha. O lápis e a borracha não chegam na escola. E é pior. Nesta semana, a Câmara de Vereadores discutiu água potável nas escolas. Faltam professores, faltam escolas, faltam compromisso com a educação. E é por esse motivo que eu me movi, para fazer diferente, para fazer a cidade se desenvolver de uma vez por todas. Eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Me sinto muito feliz de estar num partido que respeita o Brasil, assim como eu respeito o São João da Barra. Estamos juntos, pessoal. Obrigado.